Olá, que alegria estarmos começando mais uma temporada de nossos estudos da série psicológica de Joana de Ângeles e para esse semestre nós elegemos como roteiro para os nossos estudos um livro nós ficaremos sempre nesse livro como base para as nossas reflexões e o livro é Jesus e Atualidade em cada encontro nós refletiremos e estudaremos um dos capítulos nesse primeiro capítulo Jesus e desafios Joana de Ângeles vai nos convidar a pensar um pouquinho a respeito desses momentos em que nós somos chamados pela vida a enfrentarmos algum tipo de dificuldade, de problema algumas vezes tem a ver com nossa saúde outras vezes com alguma dificuldade de alguma perda alguma instabilidade, às vezes financeira e como é que nós podemos aprender com Jesus a superar esses desafios pensando um pouco a respeito disso e aquecendo nossos motores antes de entrarmos no texto propriamente dito eu faço aqui três perguntas e quem tiver a oportunidade toma nota para ir desenvolvendo essa, amadurecendo essas perguntas ao longo da semana coloca pertinho de você para que isso continue reverberando em seu ser continua pensando a respeito disso a primeira pergunta é quais são os maiores desafios da vida na Terra? você sabe responder isso prontamente? será que vem, passa pela nossa mente o desafio financeiro porque é ele que nos permite a sobrevivência? será que o maior desafio na Terra é ter dinheiro para garantir a segurança a saúde, o bem-estar, a casa, o estudo? será que esse é o meu maior desafio, o maior desafio das pessoas? segunda pergunta o que facilita e o que dificulta a vida na Terra? se falamos em desafio, o que costuma acontecer que me desafia? o que costuma acontecer na minha vida que me ajuda? quais os recursos que me ajudam a superar os desafios? quais os acontecimentos que me atrapalham, que me desafiam? que dificultam o meu passo a passo na Terra e uma terceira pergunta como você se sente diante dos desafios? e como você reage a eles? você tem uma reflexão a respeito? porque desafios nós teremos Jesus disse, no mundo tereis aflições se eu sei que eu vou encontrar desafios com certa frequência em minha vida como eu me preparo para eles? quando eu abro a minha malinha de ferramentas o que tem lá dentro que me ajuda diante das dificuldades dos desafios, das dores, doenças dos problemas dos tombos, das perdas? o que eu carrego que me ajuda nessa hora a me reerguer a me fortalecer para eu conseguir de forma resiliente superar os desafios do caminho? é um programa de vida que precisava ser feito precisaria ser feito mas parece que nós vamos vivendo nossa vida simplesmente deixando levar e a gente vai levando uns uns socos, uns tombos e a gente acorda e vê o que dá para fazer com o que tem nas mãos e levanta e continua para daqui a pouco passar por outra dificuldade e a gente se vira com o que tem por que a gente não planeja? por que a gente não gasta um tempo, uma energia mental? avaliando como se pode viver melhor na Terra? quais os instrumentos que eu tenho? não digo que ninguém faça mas não me parece que é uma coisa um procedimento, uma postura que a grande massa humana faça não me parece que nós sabemos investimos em como saber viver para enfrentar melhor os desafios se eu fosse responder a essas perguntas eu traria muito provavelmente como grandes recursos da minha malinha que me ajudam a superar os desafios e quaisquer que sejam eles muito provavelmente eu diria autoconhecimento religiosidade e espiritualidade que não quer dizer que eu sou fiel a uma religião e basta, não porque grande parte dos que professam uma religião nem são religiosos porque não vivenciam a espiritualidade a transcendência do ser a conexão com o divino não vivem de forma humanitária e se vendo como irmãos de um mesmo pai continuam vivendo de forma egoística orgulhosa totalmente desconectado com os princípios morais que a espiritualidade nos deveria trazer mas voltando eu diria que na malinha boa para se viver tem que ter esses recursos o autoconhecimento e a conexão com Deus com a vida, como a gente queira chamar que vai disparar em mim a fé a esperança a força moral de passar por aquilo que me dificulta sabendo que existe um propósito maior para a vida do que aquele problema momentâneo de que aquele problema momentâneo nada mais é do que uma oportunidade de crescimento e eu lembro de um dos livros em que Joana de Ângeles nos faz uma reflexão nos promove uma reflexão a partir do vocábulo cri crisis, kir que vai dar origem à crise kir ou cri e aí fazendo uma busca nas antigas escritas linguagens, civilizações que é onde a palavra primeiro carregava um propósito muito mais profundo do que a forma como a gente utiliza a gente vai barateando muito nossa língua a gente vive falando isso a gente usa a palavra amor hoje com tanta facilidade como se fosse tão fácil amar a gente ama brigadeiro a gente ama a arvorezinha que está no meu jardim não que a gente não possa experimentar esse amor mas será que a gente já está nesse nível São Francisco ou a gente gosta daquela árvore porque ela é enfeita e a gente se a gente amasse mesmo a gente cuidaria dessa natureza quem está cuidando da natureza poucos, raros mas a gente diz eu amo eu amo coisas então quando a gente se aprofunda na origem das palavras quando a gente vê lá atrás quando elas foram criadas elas tinham tão profundo significado e esse vocábulo cri ou kir dependendo de onde você busca ele vai trazer sempre como se fosse uma conjunção crise lá atrás eram duas coisas ao mesmo tempo que parecem até antagônicas mas não são são complementares e é lindo de se ver porque ela traz de um lado perigo se nós formos para a escrita chinesa são dois ideogramas um deles é perigo alerta cuidado e o outro é oportunidade e crise segundo Joana de Angeles é isso para a gente crise é algo que deu errado e estou em crise ou seja alguma coisa não funcionou eu me atrapalhei deu tudo errado eu preciso sair dessa crise se eu puder escapar dela se eu pudesse voltar para trás para evitá-la eu voltaria mas a oportunidade que ela nos oferece é preciso olhar para ela de um outro jeito então quando nós olharmos para a crise como perigo ou seja atenção aquele caminho que você vinha vindo naquela toada para porque aconteceu alguma coisa alerta perigo mas daí a dizer que é um mal não é um perigo porque existe agora uma oportunidade é como se a gente estivesse numa bifurcação então eu estou dirigindo meu carro tranquilo uma reta só pensamento até esquece da direção eu vou olhando o céu eu vou olhando a natureza e eu vou dirigindo meu carro de repente eu dou de cara com uma bifurcação perigo se eu for reto não vai dar certo eu vou me estrumbicar ali na frente eu vou precisar fazer algum desvio então alerta perigo não dá para continuar como você estava reto você vai precisar tomar uma decisão você tem uma oportunidade sempre que tiver escolha decisão tem oportunidade e agora eu vou precisar escolher se eu quero ir para um caminho ou para outro caminho muito provavelmente um caminho deve ser algo desafiador para te fazer crescer essa é a proposta ou seja aquele caminho que eu estava dirigindo não existe mais existe um caminho em que eu vou superar crescer aprender e muito provavelmente existe um caminho porque livre-arbítrio é isso senão Deus só teria uma única estrada ninguém poderia escolher mas ele permite que a gente em determinados momentos ele nos convida e aí Cris 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 também vem desse crise mas tem sempre um lado bom da história e aí Cris você quer superar crescer se desafiar ou você quer tentar um atalho para ver se dá para continuar mais um pouco deixa passar quem sabe aqui e a gente vai fazendo essas escolhas a gente sabe que a gente faz se a gente diz assim ai lá eu devia ter feito diferente eu quis facilitar a minha vida eu quis simplificar a história eu quis deixar passar e deu tudo errado então crise desafio significa para presta atenção porque você vai ter que tomar uma decisão a vida como ela vinha vindo não dá mais eu tive uma perda a vida que eu tinha antes dessa perda não existe mais eu vou ter a oportunidade de viver uma nova vida sem aquilo que eu perdi pode ser um grande bem ou pode ser uma pessoa eu vou ter que tomar uma decisão aquela estrada não tem mais ou eu adoto a oportunidade e falo então agora eu vou me expandir eu vou crescer eu vou me superar eu vou aproveitar essa perda para crescer ou eu fico de coitada dando um jeitinho fingindo acabo escapando para alguma tentativa de esquecimento e eu tento fazer esse atalho para ver se eu não sofro esse atalho na verdade ele vai dar uma longa volta para depois ele chegar no mesmo lugar porque não existe atalho para as leis divinas a gente precisa crescer a fatalidade é que nós vamos nos aperfeiçoar até chegar à perfeição então eu posso até falar não estou afim de encarar isso agora tudo bem eu vou fazer um desvio aqui faz de conta que eu consegui escapar lá na frente eu volto para o mesmo lugar então quando Jesus fala sobre quando Joana de Ângeles vai trazer os ensinos do evangelho para falar sobre desafios é sobre isso sobre o quanto nós precisamos nos preparar para eles porque na hora que eles aparecem se pegar a gente desprevenido e eu olhar a minha malinha não tiver nada dentro eu vou tentar escapar pelo atalho mas se eu levo um susto nossa mudou perdi uma coisa que difícil que desafio eu abro a minha malinha e eu tenho investimento no mundo de dentro porque ali dentro não vai adiantar ter coisas materiais porque a gente sabe que nem o dinheiro não compra tudo nem às vezes saúde é possível você tem tanto dinheiro e aquele problema de saúde que você tem o dinheiro também não vai dar conta então é ilusão a gente achar que se tiver muitas coisas ali a gente vai superar não vai a superação é um estado de espírito senão a pessoa que era muito rica ela enfrentaria todos os desafios da vida dela tranquilamente a gente sabe que isso não acontece às vezes pelo contrário justamente por ela ter a ilusão de que ela tem muito dinheiro isso resolve tudo ela não se prepara dentro e na hora do primeiro tombinho ela desmonta como uma cera sem saber o que fazer então Joana vai nos ajudar a pensar a respeito de como a gente pode se planejar para viver bem aproveitando os desafios então vamos para o texto dela então disse Jesus aos seus discípulos se alguém quiser vir após mim renuncie-se a si mesmo tome sobre si a sua cruz e siga-me porque aquele que quiser salvar a sua vida perdê-la-á e quem perder a sua vida por amor a mim achá-la-á pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma ou que dará o homem em recompensa da sua alma esse trecho está lá em Mateus capítulo 16 versículos de 24 a 26 então Jesus começa aqui nos mostrando essa bifurcação quem quiser ganhar a sua vida precisa perdê-la quem não quiser perder a sua vida também não vai ele mostra para a gente isso que para ganhar a vida precisa perdê-la e que se você evitar o perder você não ganha você não cresce então ele vai mostrar para a gente encontrou Jesus a sua vida vai ter uma bifurcação você não vai mais ser quem você era a sua vida ela muda ela muda de perspectiva ela muda de valores os valores se reconfiguram então é uma bifurcação então Jesus já alertou encontrou comigo agora meu filho você não vai mais ter a mesma vida que você tinha antes você vai poder querer ganhar a verdadeira vida me siga vai ter que superar desafios não quer esse embate essa disciplina essa disciplina esse enfrentamento então continua sua vidinha que você vai perdê-la para você ganhar é preciso superar se você não quiser superar você vai perdê-la perder em que sentido não é que você vai morrer você vai perder a oportunidade de crescer sua vida vai ficar sem graça aquilo não vai te realizar é ilusão o atalho é ilusão o livre-arbítrio permite que você use porque às vezes eu não quero tudo bem eu não quero já não quero crescer já tudo bem você tem a eternidade para crescer uma hora você vai então quer dar uma desviada fingir que nada está acontecendo não encontrei Jesus vou olhar para cá vai mas é só uma questão de tempo para você voltar ali na frente então ela vai mostrar para a gente que a partir dessa reflexão Joana vai nos convidar a olhar para dentro quando eu encontro Jesus não é minha vida de fora que muda minha vida de fora muda por tabela por reverberação mas o que muda é dentro eu vou precisar lidar com o meu inconsciente como a gente vem trabalhando nas temporadas anteriores eu vou eu vou precisar identificar as minhas sombras eu vou precisar ver quais são os meus automatismos atavismos aquilo que tem sido vivido na minha vida e que me atrapalha o homem velho que habita em mim aquele que está acostumado a tentar passar a perna ganhar tirar vantagem o egoísmo o orgulho eu vou precisar analisar o mundo de dentro para detectar o que precisa ser transformado para aquilo que precisa ser evoluído Joana continua aturdido e inseguro descobre uma conspiração quase geral contra o seu fatalismo são as suas heranças passadas aquilo que a gente estava falando os atavismos os complexos do inconsciente na linguagem junguiana são suas heranças passadas que agora ressurgem procurando retê-lo na área estreita do imediatismo em nível inferior de consciência onde apenas se nutre dorme e se reproduz com indiferença pelas emoções do belo do nobre e do sadio anestesiado pelas necessidades vegetativas busca apenas o gozo apenas o gozo que termina por causar-lhe saturação passando a um estado de tédio que antecipa a necessidade premente de outros valores então ela fez um resumo do que eu estava dizendo vai chegar uma hora em que esse passado a lei divina coloca um fim naquele caminho e eu preciso eu sou chamado pela vida a tomar uma decisão ou eu aceito o desafio e cresço e aceito de forma submissa nesse sentido de o que me cabe o que é responsabilidade minha o que eu preciso mexer em mim o que eu preciso vencer quais são as minhas más tendências as paixões que eu carrego como é que eu faço para lidar com elas ou eu volto esse olhar para o meu inconsciente procurando detectar as sombras que precisam de luz e cresço a partir daí ou eu vou anestesiando como ela disse de uma forma imediatista ah não, não, não isso daqui eu não quero eu vou dar um jeitinho e aí eu vou para os vícios aquilo que me faz esquecer que me deixa atordoada e vou tentar fazer algum caminho como quem acha que vai dar um jeitinho na na trajetória para não precisar da disciplina do sacrifício do autoconhecimento da superação mas ela diz isso daí é ilusão eu vou atrás desse gozo até eu ficar saturado e vai me dar um tédio chega uma hora que eu falo isso daqui não está funcionando eu achei que ia ser super legal foi no primeiro momento no segundo mas eu não estou chegando a lugar nenhum eu não estou me sentindo realizada só que aí eu já gastei tanto tempo mas tudo bem a gente tem um tempo não precisa se forçar porque depois também não dura tudo tem um tempo às vezes eu preciso de mais um tempo para amadurecer mas não vai ter outro caminho eu vou acordar e vou voltar para aquele lugar onde eu deveria ter primeiro escolhido então é isso que Joana está trazendo para a gente chega uma hora em que a gente fica aturdido chega uma hora que uma crise abate eu estou depressiva eu estou entediada eu estou triste eu ando irritada nada mais me realiza não gosto mais disso aquilo não me crise alerta oportunidade para você está sendo chamada existe aí uma escolha ou você aceita passar um pouco mais nesse deserto e aceita um pouco mais de tempo ruim para depois descobrir um bom ou você fala não, não, não isso aqui está muito difícil eu vou dar uma escapadinha ali vou me dar uma anestesiada não quero saber das minhas sombras eu quero continuar nesse imediatismo nesse prazer nesse hedonismo mas aí chega uma hora que isso também não vai mais te satisfazer a gente lembra daqui do processo de individuação processo de individuação que a gente tem falado sempre é esse é torna-te quem tu és então quando você é chamado acontecendo acontecendo algumas coisas aquilo que eu era antes já não me basta mais eu já não estou mais realizada então eu estou sendo chamada a crescer eu crescer eu me tornar esse anjo que está sendo desenvolvido então a individuação é eu conseguir desabrochar de dentro para fora não é sair fazendo aquisições de fora para dentro eu posso fazer aquisições de fora para dentro se eu transformar essas aquisições em parte da minha essência não adianta eu ter um currículo rico invejável a não ser que eu tenha usado esse currículo para aprender sobre mim para me desenvolver para crescer para me tornar outra pessoa então eu fui estudar fui fazer um curso dificílimo e eu descobri o quanto que eu não sabia um monte de coisa eu encontrei com uma pessoa difícil de lidar aprendi a lidar com ela eu tive que superar minhas dificuldades disso, daquilo então eu me transformei aí sim esse currículo é grande agora se eu fui atrás de um currículo só pela folha para poder pôr na parede e mostrar quem eu sou mas eu não aproveitei a experiência para me conhecer e me desenvolver ele é só um pedaço de papel ele é só um nome um número então a individuação é você se tornar o indivíduo que você é quem é que eu sou o indivíduo eu sou um filho de Deus único eu não sou igual a ninguém então eu preciso investir em continuar sendo esse ser único que Deus criou senão ele teria feito todo mundo robozinho então por que eu quero ser igual ao outro por que eu quero não ser como eu sou ah mas não está na moda não ganha curtida não é valorizado mas é quem eu sou se eu deixar de ser quem eu sou para ser o que os outros acham que eu devo ser eu estou abandonando no ser que Deus fez e estou querendo mudar né para ser igual ao outro filho de Deus a vida é dele não é minha então individuação é eu me tornar quem eu sou eu descobrindo quem eu sou resgatando a minha essência superando as minhas sombras iluminando para eu me tornar esse filho único que Deus fez vamos voltar no texto e Joana diz o psiquismo divino nele latente responde ao apelo das forças superiores e desatrela-se do cárcere celular qual antena que capta a emissão de mensagens alcançadas somente nas ondas em que se sintoniza então Joana vai nos chamar a atenção que diante dos desafios nós precisamos prestar atenção qual rádio nós sintonizamos se eu estou numa estrada desconhecida de noite com chuva e existe uma rádio nos Estados Unidos outros países tem muito isso existe uma rádio que me dá informação da estrada onde eu estou essa é a rádio que eu devo sintonizar porque eu vou captar dela o que eu preciso para o meu caminho mas se eu sintonizo uma rádio que fala de outra estrada me atrapalha porque eu tenho que lidar com o que está acontecendo na minha estrada escutando informação de outra estrada e pode me deixar confusa e se eu puser sintonizar com outra coisa que me distraia mais ainda posso sofrer um acidente nessa estrada estou tentando trazer aqui para o concreto mas na verdade estou dizendo algo muito simbólico então quando eu estou passando por uma dificuldade é melhor que eu me sintonize com quem mais pode me ajudar quem mais pode me ajudar quando eu tiver com problema de saúde quando eu sofrer uma perda quando eu enfrentar um problema financeiro quem é o que mais pode me ajudar Deus a gente deveria cultivar cultuar essa conexão com o divino diariamente porque a gente evitaria um monte de problemas na nossa vida se a gente estivesse melhor sintonizados nas nossas escolhas do dia a dia mas como nós temos essa mente avoada como nós vivemos de forma materialista prestando atenção nas coisas daqui de baixo nós vamos gerando problemas e desafios que não precisavam ter mas são bons porque sempre podem promover crescimento mas pelo menos na hora da dificuldade vamos lembrar de chamar Deus agora o problema é que quando a gente só lembra de chamar Deus nessa hora a gente não sabe como chama Deus porque a emoção está tão turbulenta que a gente não consegue acerenar o pensamento para conectar com Deus então acaba que meio que não funciona muitas vezes então a conexão com o divino ela precisa sim ser alimentada na nossa vida diária em todo momento aquilo que eu vejo reporta o divino Deus que natureza linda o senhor fez Deus eu estou indo para um lugar vamos comigo tomara que eu seja mensageira de Deus na fala que eu vou ter que ter com a minha parceira de trabalho a gente pode trazer cultivar eu estou sempre sintonizando com aquele rádio para não ter perigo de esquecer qual é a sintonia qual que é a frequência que eu preciso cultuar cultivar então ela nos lembra que nada como a sintonia com o psiquismo divino para sabermos enfrentar as dificuldades e os desafios da vida aí eu me lembrei de um de um símbolo que a teosofia nos oferece para nos mostrar como seria mais adequado a vida na terra e a teosofia usa como como símbolo quatro quatro elementos ela diz assim imagina uma carruagem completa essa carruagem tem os cavalos lá na frente um cavalo dois cavalos alguns cavalos depois tem um condutor que é quem direciona os cavalos que está sentado no lugar estratégico da carruagem que é esse corpo né da carruagem que carrega dentro dela o senhor de tudo isso então existe um senhor que está indo de um lugar para o outro para isso ele está utilizando sua carruagem quem direciona a carruagem é o condutor usando a força dos cavalos e aí a gente vai usar isso como símbolo para a gente mesmo o senhor é o self é o espírito é o espírito a carruagem é o corpo o condutor é o ego é o livre-arbítrio é a consciência e os cavalos são nossas forças instintivas intuitivas emocionais é a emoção é aquela paixão e aí e aí a teosovia fala para isso daqui funcionar bem esses três elementos tem que estar a serviço do senhor porque se o senhor acha que ele precisa ir para um lugar porque ele entende que é o melhor mas o condutor não vê a hora de ir para um outro que está mais na moda ele não vai fazer o que é o melhor para o conjunto ele vai se encantar com algo que chamou atenção o senhor falou vamos para um estudo não sei aonde o condutor fala mas tem uma festa ali o ego está doido para ir naquela festa aparecer quantas vezes a gente faz isso e eles dizem o seguinte que muitas vezes nem é o condutor que leva quem leva são os cavalos o condutor que leva aqui é a carruagem os cavalos então o senhor fala para ir para um lugar o condutor até queria ir para outro mas o nosso instinto nos arrasta então a gente diz assim eu não queria ter falado aquilo e falei nossa eu falei quer dizer o senhor falou para eu não falar o condutor não queria ter falado mas a paixão o instinto essas forças primitivas nos arrastaram nossas sombras nossos complexos nossos conflitos eles explodem eles constelam e a gente fala o que não queria ter falado então a teosofia fala que o homem sábio é aquele que consegue integrar isso é aquele que consegue estar alinhado e Joana de Ângeles fala do eixo ego-self que eles precisam estar alinhados para que a gente viva na terra de acordo com o que o espírito planejou e não o que o ego quer fazer e não o que as sombras dos conflitos das paixões nos arrastam né então como que eu consigo fazer essa boa integração conexão com o psiquismo divino sintonia com Deus frequente é a nossa maior chance de trabalhar em conjunto com esses elementos voltando para o texto experimentando este prazer ético e estético diferente da brutalidade do primarismo acostuma-se com ele e esforça-se para novos cometimentos que a partir de então já não cessam desde que encerrando um ciclo qual espiral infinita outro prazer se abre atraente parecendo-lhe cada vez mais fácil Joana está trazendo aqui o prazer de um lado e a ética e a estética de outro é muito lindo isso porque esse prazer pelo prazer o prazer só sensorial essa coisa gostosinha que a gente sente quando come um brigadeiro quando pratica sexo quando faz uma compra qualquer coisa que a gente seja arrastado compulsivamente é um prazer sensorial e momentâneo acabou o brigadeiro acabou o prazer enquanto que se a gente conseguir esse outro tipo de prazer que é um prazer mais vivencial é da essência essencial não é sensorial não é um prazer só fisiológico que faz as descargas de hormônio passou, passou é um prazer relacionado com satisfação com realização espiritual e isso a gente consegue com essa coisa do belo da ética e da estética então quando por exemplo eu construo uma obra que ajuda uma comunidade esse prazer que eu sinto a realização de ter visto o benefício que saiu pelo meu esforço ajudando uma comunidade esse prazer ele é pra sempre cada vez que eu volto pra ele eu sinto ele de novo e quando eu lembro do brigadeiro que eu comi ontem eu sinto a descarga de hormônio não eu preciso comer de novo 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 mas quando eu lembro daquele dia que eu participei daquela campanha e que eu vi olhar das crianças recebendo ai que delícia eu consigo reviver é conquista é um prazer realização é um prazer satisfação que fica em mim pra sempre esse é um tesouro que eu levo que a ferrugem não corrói que o ladrão não rouba é algo que eu agrego ao meu ser é um valor que passa a ser meu então é diferente o prazer sensorial instantâneo desse prazer que tem a ver com realização espiritual esse fica então ela tá dizendo quantas vezes que a gente se deixa arrastar por esse prazer que assim não cessa eu preciso eu preciso é um prazer atraente fácil mas que fica nessa espiral infinita e a gente vai se viciando porque antes um brigadeirinho me satisfazia agora não eu quero uma caixa de chocolates eu estou usando algo bastante simples mas vocês sabem que eu estou falando de outras coisas mais pesadas drogas e tudo mais e quantas vezes a gente precisa de novo e precisa de novo e precisa de novo porque não satisfaz porque é momentânea passageiro então ela está nos convidando a esse prazer ético e estético tem a ver com valor e tem a ver com a beleza a beleza natural a beleza que tem a ver com simetria no sentido de perfeição do conjunto da obra não essa coisa passageira que a gente chama muitas vezes de arte mas que se questiona muito o que é realmente a arte dessa estética relacionada com a ética e Joana diz os desafios da sociedade injusta e arbitrária chegam-lhe provocadores mediante situações pessoas e circunstâncias apesar disso sem deter-se ele o Cristo continuou íntegro enfrentando-o sem ira e sem medo como um verdadeiro herói retomando um pouquinho um trecho que eu esqueci aqui eu tô vendo que voltando na estética eu lembrei daquele livro o idiota de Dostoiévski esse pensador e a gente costuma falar a beleza salvará o mundo né mas essa beleza não é essa coisa que qualquer coisa a gente pode chamar de belo é uma beleza que tem a ver com verdade e com bem então é aquilo que a gente fala é o belo é o nobre e é o verdadeiro isso é que vai salvar a humanidade o verdadeiro o nobre e o belo isso sim é o que nos dá o prazer que fica agora sim voltando para esse próximo texto em que Joana fala já indo para um para um para um fechamento que Jesus diante dos desafios da sociedade injusta e arbitrária que provocaram né provocaram muitas coisas relacionadas com ele ele nunca foi nunca se deixou levar pela ira e nem pelo medo Jesus continuou íntegro então esse é o principal ensino que Joana traz nesse nesse capítulo ela vai nos dizer diante das dificuldades dos desafios eu vou ter tido sucesso se lá no final eu tiver saído dessas escolhas de forma íntegra ou seja eu continuo buscando alinhada com a beleza com a nobreza e com a verdade eu continuo conectada com Deus eu não me deixei arrastar por prazeres sensoriais e passageiros eu não quis escapar por atalhos para não enfrentar as dificuldades eu aceitei a parte que me cabe o sacrifício de forma disciplinada eu aceitei crescer eu continuei buscando o belo nobre o saudável o bom o bem eu continuei focada em Deus em me manter conectada com Deus eu saí do desafio íntegra esse é o caminho de Jesus pra quem quiser segui-lo essa é a receita do mestre que passou por tudo isso e se tornou ainda esse herói das nossas vidas e eu lembrei dessa jornada do herói o herói pra se transformar em herói ele não nasce herói ele conquista o heroísmo ao vivenciar os desafios da vida então esse herói nada mais é do que um ser iniciante principiante mas a vida o convida pra superar uma sequência de tarefas desafiadoras essa é a jornada herói o monomito que Campbell descreve Joseph Campbell então esse herói é convidado pra vencer desafios ele inicia o seu trajeto ele vai receber ajudantes enquanto ele estiver no percurso ele sai como se ele estivesse íntegro mas ele está cru e ao vencer os desafios sem se distanciar do divino lutando pra superar com disciplina sem querer fazer atalhos ele termina essa jornada maior cheio de cicatrizes que são as marcas das histórias de superação que ele vivenciou ao longo do seu caminho é Jesus Jesus mostrou pra gente a paciência ele nunca se desconectou de Deus ele nunca desviou do caminho do nobre do belo do saudável do bem ele sempre se manteve ali mas precisou superar desafios sempre conectado com Deus sempre seguindo a ética sempre seguindo a estética e se tornou o herói das nossas vidas porque mostrou pra gente qual é o caminho pra perfeição então Jesus diante dos desafios nos ensina como superá-los crescendo se tornando nos tornando verdadeiros heróis é preciso dessas desses fundamentos conexão com o alto disciplina pra poder tomar o melhor caminho na bifurcação e não querer desviar com prazeres imediatos que passam e não realizam e coragem pra se manter fiel ao nobre ao belo e ao bom aí sim a gente sai grande do outro lado da experiência e por fim ela diz enfrenta agora pra gente enfrenta os desafios da tua vida serenamente não aguardes comodidades que não mereces realiza tua marcha indômito preservando os teus valores íntimos e aumentando-os na ação diária quem teme a escuridão perde-se na noite se tu aquele que acende a lâmpada e clareia as sombras desafiado Jesus venceu segue-o e nunca te detenhas antes os desafios para o teu crescimento espiritual então o desafio ele vai ser diagnosticado descrito de acordo com as lentes que a gente usa se eu estiver vestindo as lentes de quem quer viver o prazer imediato não quero me esforçar pra crescer ficar sintonizado com Deus dá muito trabalho o desafio vai ser uma catástrofe pra mim eu vou olhar com essa lente pro desafio e vou dizer que desgraça que me aconteceu eu não dou sorte na vida tudo é comigo porque eu vejo o que eu tenho que passar essa vai ser a lente daquele que queria viver só no prazer instantâneo momentâneo que não queria viver de disciplina de esforço pessoal que não se importa com a conexão com Deus com o belo com o bom com o nobre mas se eu vestir essas lentes essas lentes que o Cristo nos ensinou aí sim eu vou viver o desafio quase que celebrando de acordo com o nosso grau de evolução porque vai ser pra gente oportunidade de crescimento de testar a si mesmo eu vou me testar deixa eu ver se eu consigo nesse momento de dificuldade manter a minha fé em Deus se eu consigo me manter conectado com ele pra eu poder ser inspirada por ele e viver esse desafio de forma heróica se eu não vou querer sair escapando pro atalho mas eu vou dizer não eu vou conseguir vai dar certo eu estou amparada Deus está comigo ele me manda anjos todo mundo passa eu passo também eu não desisto eu vou enfrentar o desafio mas pra isso precisa desses fundamentos que Joana de Ângeles nos traz conexão com Deus coragem e disciplina pra vencer os desafios pelo esforço pessoal pelo sacrifício alinhamento com o que é belo nobre e bom com a estética e com a ética pra daí sim a gente passar pelo desafio se sentindo realizada cresci olha o que eu consegui olha como eu superei então essa é a reflexão e o convite que Joana nos faz pra seguirmos Jesus diante dos desafios de nossas vidas e o convite